E rapaziada, vamos fazer o seguinte, caso esse vídeo ultrapasse 10 mil likes em 24 horas, eu sorteio um adesivo de Katowito 2014 pra vocês. Não prometo adesivo mais caro e vai ser um adesivo não holográfico, mas é um adesivo que já cresce de valor e que você pode pegar, você pode guardar e torcer pra valorizar, você pode trocar em uma outra skin, você pode vender e pegar grana, enfim. Deixa bastante like com 10 mil likes. Já vou falar até qual adesivo eu vou sortear. Eu sorteio um Vox de Katowito 2014 não holográfico. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Mais um vídeo rapaziada, onde eu converso com vocês, onde eu falo sobre o mundo das skins, esse mercado aí que todos nós amamos. Hoje, em específico, eu estarei falando sobre adesivos, no caso, os adesivos holográficos de Katowito 2014. Sabemos que são os adesivos mais caros do CSGO. Hoje, o Titan é o mais caro, o HiByPower é o segundo mais caro e sim, o Titan passou o HiByPower. Eu sempre imaginei que um dia isso ia acontecer. O Titan, eu acho ele até mais bonito que o HiByPower, eu acho que ele até se destaca mais. E tipo assim, Titan é azul, HiByPower é vermelho. Dá pra comparar, mano, como faca Ruby e Safira. Ruby é vermelha, Safira é azul. Elas são raras iguais, mas Safira é mais cara porque a galera curte mais Titan. Eu penso da mesma maneira. É azul, a galera prefere azul do que vermelho no mundo das skins. E ele tá mais caro. Enfim, rapaziada, o vídeo de hoje é muito legal porque eu estarei mostrando quanto cada adesivo de Katowito 2014 valorizou de 2019 pra 2020. Por que não 2021? Porque 2021 acabou de começar. No final do ano, em dezembro ou janeiro de 2022, talvez eu faça aí um vídeo falando quanto que valorizou ou desvalorizou de 2020 pra 2021. Mas por enquanto aqui, eu vou mostrar quantas pessoas que investiram em 2019 nesses adesivos lucraram ou perderam, não sei, em 2020. Certo? Rapaziada, peço gentilmente que se você curte esse tipo de conteúdo no canal, já deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que todos os dias, dois vídeos novos, em março, começarei a fazer live stream todos os dias. Lá naquele site que eu não posso falar o nome, mas é barra cachorro 1337C, segue o pai lá, março é nóis, live todos os dias, sorteio de três facas ou mais por live. Já que é live todos os dias? Por dia. Mas primeiro assiste esse vídeo até o final, calma, não sai daqui não. Vamos lá. Antes, rapidinho, eu preciso falar que quem tabelou esses preços foi o On Hand Pixel. Ele é um colecionador e um entusiasta do mundo das skins. Aqui, em seu perfil no Twitter, no dia 3 de janeiro de 2020, ele anotou e tabelou todos os preços dos adesivos logo no terceiro dia de 2020, consequentemente, os preços relativos a 2019. E agora, no dia 10 de janeiro de 2021, ele tabelou os preços com base em 2020. E, mano, graças ao On Hand Pixel, poderíamos gravar esse vídeo, fazendo aí as devidas comparações. E eu vou passar aqui a cal do adesivo, que, na minha opinião, vai valorizar muito, podendo chegar aí ao mesmo patamar do iBuyPower e do Titan. Falando em iBuyPower e Titan, vamos começar por eles. CSGO.net Ao depositar com o Cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do Cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek, avaliada em mais de R$ 6.000. Link do formulário na descrição. Na aula de 2019, o adesivo da iBuyPower holográfico Kato 2014 estava avaliado em cerca de R$ 12.000. E ele terminou, 2020, avaliado em cerca de R$ 15.500, ou seja, para donos de adesivos da iBuyPower, um lucro aí de cerca de R$ 3.500. O Titan teve uma valorização enorme, né? Tanto que se tornou o adesivo mais caro do CS. Terminou 2019 valendo cerca de R$ 11.000. E um ano depois, foi para R$ 16.500. Por quê? Muitos crafts envolvendo o Titan ocorreram em 2020. Teve Gangner com quatro Titans sendo colados, Luigi Lotus, um monte de skin. iBuyPower não tivemos tantos crafts. Ou seja, além dele ter se tornado mais raro, ele caiu mais no carinho do povo também. Olha o lucro aí, mano. Lucro de R$ 5.500. Vamos falar do terceiro adesivo mais caro do CSGO. O adesivo da Reason Gaming, que em 2019 estava avaliado em cerca de R$ 10.000. E agora está avaliado em R$ 15.000. Cara, mano, muita grana. R$ 5.000 de lucro novamente. Vamos falar agora de um adesivo que manteve seu preço. O adesivo da Dignitas. Ele foi esquecido por um tempo, porque o adesivo Reason, Vox e outro adesivo que eu falo já já, ganharam muito destaque no último ano. E aí o Dignitas foi meio que esquecido, tanto que ele não mudou o valor. Em 2019 ele era negociado em cerca de R$ 5.500. E continuou esse valor em 2020. Na última semana tivemos aí uma Alpe The Prince, que foi craftada, né? Colaram quatro adesivos Dignitas holográfico de 2014 nela. E talvez agora o Dignitas comece a subir o valor. Eu investiria. Eu investiria se você aí tem condições. Eu acho que é uma boa. Que é algo seguro. Beleza? Fica aí uma calma. Quem é o muito destaque no ano passado foi o adesivo da Team L&L-C. O pessoal começou a falar muito desse adesivo, principalmente depois que a Desert Eagle Print Stream foi lançada. Em 2019 ele teve um preço médio ali de R$ 5.000. E agora R$ 6.500. Mas está ficando mais caro. Já passou de R$ 7.000. Lucro bom aí também em cerca de R$ 2.000, né? Vamos falar sobre o adesivo da Navi. Navi aí do Simple. Se bem que em 2014 o Simple não estava na Navi. Enfim. Esse adesivo em 2019 estava avaliado em cerca de R$ 4.000. Hoje R$ 6.000. Lucro muito bom, cara. Você investir em algo e ter um lucro em um ano de R$ 2.000. Cara, pensa em quem comprou 10 em 2019, por exemplo. Lucrou R$ 20.000. Eu falo valor por adesivo. Pense que muitas pessoas, muitas, possuem vários, mas vários desses adesivos no inventário. Falar sobre o adesivo da Hellraiser, que foi de R$ 3.400 para R$ 4.000. Um lucro pequeno aí de R$ 600. Agora entraremos naquele mundo de adesivos não tão valorizados de 2014. Adesivos que sim, são caros, mas que não caíram na graça do povo, podemos dizer. Quanto os outros adesivos que eu já citei no vídeo. Beleza, começando pelo adesivo, adesivo da Clan Mystic. Eu gosto desse adesivo, ele está ganhando destaque. Eu acho que ele vai subir bem esse ano, viu? Está aí uma boa oportunidade de investimento para vocês. Em 2019, ele terminou ali, avaliado em R$ 3.000. E agora você consegue comprar aí por R$ 3.300, R$ 3.500, até R$ 4.000 alguns. Obviamente que a gente sempre opta pelo mais barato. Então ele não teve um lucro assim tão interessante. Quem realmente não se saiu bem, foram investidores do adesivo da Virtus Pro. Que de R$ 2.600 foi para R$ 2.500. Quase não mudou de valor, até caiu um pouco. Isso quer dizer o quê? Talvez seja um bom momento para investir. É que nem uma criptomoeda. Às vezes comprar na queda é interessante. Às vezes ou quase sempre. Caso você ache uma boa oportunidade, pegue. Mas eu também não ficaria louco atrás, não. Só com uma boa oportunidade. Até porque ele não é um adesivo que cresceu muito, né? É o quase único que não cresceu. LGB eSports de R$ 2.500 foi para R$ 3.000. Um lucro bom aí, né? De R$ 500. O adesivo da Mouse Sports foi de R$ 1.000 para R$ 1.500. Legal, bom também. O adesivo da Nip de R$ 900 para R$ 1.000, né? De R$ 900 para R$ 1.000. Lucro de R$ 100. Da 3D Max, de R$ 800 para R$ 1.400. Aí é um lucro muito interessante de um adesivo barato. Da Complexity, de R$ 650 para R$ 900. Mais um lucro bom, de R$ 250. Pode parecer pouco, mas é um lucro, mano. É aquilo que eu falei. Já que é um adesivo da Complexity, pensa naquela pessoa que tem R$ 20 no inventário. Então você pega o lucro de R$ 250 e multiplica por R$ 20. Dá R$ 5.000. E para finalizar, o adesivo de Katos Ovita 2014 mais barato, que é o adesivo da Fnatic, que foi de R$ 500 para R$ 600. Então assim, tudo subiu, menos o adesivo da VP, da Virtus Pro. O que eu acho? O Titan está no hype, porém o Airby Power voltará a ter um hype interessante em breve. E nisso daí, o preço vai subir. Então, se você tem a oportunidade de investir em Airby Power, é uma boa. E quando eu digo investir em Airby Power, eu não estou falando só em investir no adesivo em si. Mas em skins com esses adesivos. Faz sentido? Sim. O Titan é e continuará para sempre, sendo interessante. Agora eu vou dar um destaque para isso daqui. Reason Gaming. Eu acho que é questão de meses para o Reason Gaming chegar no mesmo patamar de Titan e Airby Power. Hoje ele está R$ 15 mil dólares. O Airby Power está R$ 15.500. Então ele já está batendo na porta. Eu acho que chegaremos em 2022 com Airby Power e Titan acima dos R$ 20 mil dólares e Reason Gaming acima dos R$ 17 mil dólares. É isso que eu acho. Boto bastante fé no Vox. Teve um craft muito interessante, inclusive nesses últimos dias, numa Gangner. Quatro Vox foram colados. E o Dignitas e o Team LVLC também. É aquilo que eu falei, você não precisa comprar os adesivos. Você pode ir atrás de skins com esses adesivos. Obviamente que aí, quando o adesivo valoriza, você não vai lucrar exatamente com o adesivo valorizou. Mas a sua skin vai subir de preço e isso, querendo ou não, já é um lucro. Faz sentido, rapaziada? Ó, lembrando, hein, que no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Segue meu canal lá naquele sitezinho que eu não posso falar, né? Aquele site, .tv, barra Cachorro 1337C. E é nóis, guys. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho